Então vamos lá pessoal, fofoca na meta aqui. Então, vou fazer algumas revisões sobre aquilo que a gente viu ontem, só para ter certeza que o conteúdo está sólido no miolinho de vocês. Ok? Então vamos nós... Deixa eu só salvar isso daqui. Então, vamos dar uma revisada geral de tudo o que a gente viu do começo do semestre para cá. Ok, então vamos lá. Fazer uma revisão bem rápida, porque é uma revisão de tudo o que a gente viu do comecinho do semestre para cá. Certo? Então, por favor, desliga aí seu monitor. Se você viajou na maionese por algum motivo, você grita e diga, viajei! Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar do básico, do básico mais um básico acelerado. Então vamos fazer um arquivo aqui chamado main.c. Esse daqui é o meu arquivo main. Nossa estrutura básica, inclui stdio.h, int main. Retorno zero. Putz! Sou feliz por estar aqui. Ok. Então, lembrando que a nossa orientação foi você aprender a compilar esse cara na mão. Então, se você ainda está usando apenas IDEA Online, porque não conseguiu virtualizar nem nada, por favor, conserte isso no seu computador. Então, para a gente compilar na mão, nós poderíamos fazer o comando inteiro na mão. O comando inteiro seria gcc, passar o arquivo de entrada main.c e o arquivo de saída main. Então, estou compilando a partir do main.c para gerar o main. Qual é a desvantagem de fazer apenas isso? É que nós não enxergaríamos uma série de erros e warnings que aparecem por default quando você, por exemplo, cria uma variável ou utiliza uma variável sem que ela esteja inicializada. Cento D, A. Estou mandando imprimir uma variável que eu não inicializei. Ou então, estou, int B recebe A mais 5, A mais 4. Ou então, eu quero imprimir o B, por cento D, mas esqueço de passar o B. Provavelmente, assim, não sei, mas provavelmente isso daqui vai compilar. Compilou, está vendo? Tem um monte de erro aqui. Primeiro, estou imprimindo uma variável que eu não inicializei. Estou inicializando uma variável a partir de uma que eu não inicializei. Esqueci o parâmetro do printchef, mas mesmo assim consegue compilar. Porque eu não estou vendo os warnings. Nada disso é impeditivo, mas todos são os avisos. Para eu enxergar esses avisos, eu poderia colocar um menos, uau, botava parede aqui, emparedava os bichinhos, para garantir que eu vou ver warnings, ó, todos os warnings. Vamos ver o que é que aparece aqui. Ah, é que ele vai dizer um monte de coisa, né? Olha, se eu printf, está esperando o argumento. Vai dizer, vai, tudo bem. Então, o meu argumento aqui é B. Aí vai dizer, ó, variável B você não está utilizando para nada. Não estava. Olha, a variável A não está inicializada. Agora está. Então, salvei tudo. Compilei, compilou direitinho. Para evitar ter que ficar fazendo essa linha de comando o tempo todo, ou para permitir que você, por exemplo, faça um laço. Quando você chegar em um laço, vocês vão ver que isso daqui não funciona, né? No Windows. I menor do que 10, I mais mais. Por que o C padrão, por exemplo, do Windows, é o C89, que não permite inicialização dentro do laço? Para escolher a versão não tão nova do C, que é a do C99, nós podemos fazer menos STD é igual a C99. Professor, eu uso o CodeBlocks. O CodeBlocks já faz tudo isso por mim. Tudo bem se eu utilizar, mas aprenda a fazer sem precisar do CodeBlocks. Ok? Então, diz. O menos O, menos o C. Tanto faz. Tanto faz. O menos O, C aqui, ou o menos O, C tipo no comecinho. Não faz diferença, não. Para evitar fazer isso, e eu ter que reescrever a mesma coisa mil vezes, a gente utiliza a técnica do makefile. Então, se eu digitar, peraí, se eu digitar make o nome do arquivo, que é main, ele vai compilar. Só que para eu compilar com os parâmetros, eu posso criar um arquivo chamado makefile e colocar, por exemplo, cflags, que é ensinando o makefile a compilar C, dizendo que eu vou utilizar o menos O e o menos STD igual a C99. E, por exemplo, dizendo que eu quero tratar todos os erros, menos todos os ORNs, como se fossem erros. Então, só isso daqui já é suficiente para quando eu der um make main, ele utilizar o comando todo. Main.c. Ok? Lembrando de algumas coisas que nós vimos na disciplina. Tudo bem? Então, na disciplina, nós já vimos if else, já vimos for, já vimos printf. Não lembro se vocês viram o operador ternário. Vocês sabem o que é um operador ternário? Não, nunca viram o operador ternário? Então, vamos lá. Operador ternário se chama operador de substituição. Então, se você não sabe o que é um operador, por favor, volte aqui, está certo? Volte aqui. Operador ternário é um operador de substituição. Então, int A recebe 5. Ok? A recebe. Se A for maior do que zero, então, deixe A. Se não, menos A. Isso daqui é um operador ternário. O que é que esse cara aqui faz? Ele vai fazer um processo de substituição. Dependendo desse parâmetro, ele executa, ele substitui ou por esse ou por esse. Então, isso daqui é como se fosse um if else super condensado. Então, ele é muito útil para um bocado de coisas. Por exemplo, eu poderia dizer, int x, putz, digite um número. Aí, a pessoa digitou um número. Eu quero fazer com que esse número, se ele for negativo, ele se torne positivo. Como é que eu faço isso? Eu posso multiplicar por menos 1. Então, a forma tradicional é, se x for menor que zero, x recebe x vezes menos 1. Ou, x recebe menos x. É a mesma coisa. Essa é a forma que vocês conhecem utilizando o if. Tudo bem? Só que a gente pode fazer a mesma coisa utilizando o ternário. x recebe. Qual é o caso que eu vou testar? Se x é menor do que zero. Se x for menor do que zero, eu quero colocar o que na sentença? Menos x. Se x não for menor do que zero, eu quero que ele permaneça x. Então, essa é a... Desculpa, aqui é uma interrogação. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui um printf. Printf. Eu sou... Eu sou... Eu sou muito por cento S. Ok? Então, digite sua nota. Ok? A pessoa vai digitar a nota. Como é que eu vou ler essa nota? Scanf por cento D. Vou colocar em x. Vou fazer tudo num pacote só aqui, tá certo? Eu quero um string. Então, se a nota for maior do que nove, eu vou escrever que eu sou um gênio. Se não, eu sou muito normal. Oi? Posso, querido? Só vai dar uma quebradinha aqui. Isso daqui é um operador de substituição. Ele enxerga isso como um operador de substituição. Um boleano e dois valores do mesmo tipo. Aí, ele verifica. Se isso for verdade, ele vai substituir tudo por isso. Se isso for mentira, ele vai substituir tudo isso por esse daqui. Então, se a pessoa digitar 10, qual é o valor que vai ficar bem aqui? Gênio. 10 é maior do que nove? É. Então, tudo assim que eu sou homem e vai ficar só gênio. Vai aparecer eu sou muito gênio. Que é o que o operador de substituição faz. Se ele digitar 7, 7 é maior do que nove? Falso. Aí, ele vai substituindo isso por normal. Então, vamos ver isso aqui para o Sinano. Então, eu vou fazer make main, ponto barra main. Digite sua nota. Eu tirei 8. Eu sou muito normal. Vamos de novo. Digite sua nota. Eu tirei 11. Sou muito gênio. Que é isso que o operador de substituição faz. Ele simplifica para que, em muitos casos, eu não tenha que fazer um if e um else só para fazer uma troca. Uma troca de valores. E eu posso utilizá-lo em qualquer situação. Vamos ver se vocês descobrem o resultado disso daqui. Certo? X é igual a 5. Inti Y é igual a 3. Inti Z recebe X maior do que Y. X mais Y. X menos Y. Qual o valor de Z? Aí você pensa, né? Vamos lá. X é maior do que Y? Sim ou não? Sim. Então, ele vai pegar o primeiro caso, que é este aqui. Quanto é X mais Y? 8. Ele entrega 8. Se fosse assim, se fosse assim, X é maior do que Y? Não. Então, ele vai para o segundo caso e o que é que ele devolve? X menos Y. Que é 1 menos 3. Ele devolve menos 2. Ok? Então, se você não tinha visto ternário, ele é um operador. Por isso que a gente não chama de fiel. Se ele é um operador. Ele realiza uma operação de substituição. Então, vamos lá para o joguinho do... Ele só pode botar os tipos de string, string, inteiro, inteiro. É, string, string, inteiro, inteiro, float, float. Você não pode colocar tipos diferentes, não. Pode. Pode não. Qualquer coisa. Qualquer coisa de qualquer tamanho. Então, eu poderia, inclusive, ó... Se X for maior do que 3, então X, se não Y. Qual é o novo valor? X é maior do que Y? Sim ou não? Não. Então, ele vem para esse caso. O que é que ele devolve? Menos 2. Agora, se eu tivesse assim. X é maior do que Y? Sim. Então, ele vai me devolver isso daqui. X é maior do que 3? É. Então, o que é que ele vai devolver? X. Então, ele devolve 4. Ok? Então, você pode empilhar ele quantas vezes você quiser. Ele vai fazer um processo de substituição baseado nos boleanos. Tudo bem? Então, vamos para outra coisa. Só recapitulando o mais importante do que a gente viu ontem. Tá certo? Então, imagina que você tem um relógio. O teu relógio tem quantas horas? O relógio, assim, o analógico. 12 horas. Correto? Então, imagina que você começa... Você está andando no relógio. Tudo bem? Então, você tem uma hora. Uma variável H que define a hora que você começa. Um char sentido que pode ser horário ou anti-horário. Tudo bem? Você está andando na bordinha do relógio. Tua praça. Você faz caminhada na praça. E a tua praça, ela é no formato de um relógio. Você pode entrar na praça em qualquer posição do relógio. E aí, você pode decidir andar no sentido horário e no sentido anti-horário. Tudo bem? Até aí, sucesso? Estão entendendo? Esse é o mesmo caso do Game 10. E aí, você tem uma distância percorrida. Diz. Tá, tudo bem. Volta aqui. Então, esse nosso problema é o seguinte. Que é o mesmo problema do Game 10. Só pra gente relembrar. Você está andando numa praça. A tua praça, ela é uma circunferência. Tua praça, ela é tipo 1.200 metros. Ok? 1.200 metros numa praça redonda. Então, em algum lugar da praça, por exemplo, no bebedouro, lá é marcado o meio-dia na praça. O bebedouro. Aí, você tem um bebedouro a cada 100 metros na tua praça. Então, significa que tem quantos bebedouros na tua praça? 12 bebedouros, referente às 12 horas. Tudo bem? Você anda 100 metros, você chega em outro bebedouro de água. Você anda mais 100 metros, você chega em outro bebedouro de água. Então, faz de conta que você começa no bebedouro 2. Representa as duas horas da tarde. Ok? E você anda mais 500 metros no sentido horário. Você vai parar em que bebedouro? No 7. No 7. Correto? Se você andasse mais 500 metros, 5 quilômetros, passasse por 50 bebedouros, você ia parar em que horário? É o mesmo jogo do, por exemplo, se você andasse 10, mais 10 bebedouros, você pararia em que horário? Meio-dia, que é o 00. E se você andasse 11, você pararia em que horário? 1 hora da tarde. Se você andasse 12, você voltava para o mesmo canto. Se você andasse 24, você voltava para o mesmo canto. Porque esse daqui é uma operação módulo 12. Porque a tua pista toda não tem 12. Se a tua pista tem 12, o que a gente está fazendo é uma operação módulo 12. 240? Mesmo canto, porque é módulo 12. Se você andasse no sentido anti-horário, menos 240? A mesma coisa. Porque é tudo operação módulo 12. Mesma coisa. Então, você só está andando no outro sentido. Então, só lembrando o que foi que a gente fez lá no Game 10, a gente fazia a operação, né? Sei lá, a nossa operação, hora mais D, que é onde eu começo e o deslocamento que eu tenho. E para eu recolocar isso dentro do relógio, como é que eu faço? Módulo 12. Só que talvez esse cara aqui dê negativo. Por exemplo, se você andou para a esquerda, talvez você esteja com menos 3. O que é que significa menos 3 no teu relógio? Você partindo do meio-dia, o que é que significa que você andou 3 horas para a esquerda? Você está em que posição? 12. Aí anda 3 para a esquerda. 11. 10. 9. Se você andou 3 para a esquerda, você está no 9. Como é que eu transformo 3 no 9? Soma 12. A operação básica é, para eu não sair de dentro do relógio, ou não sair de dentro da pista, ou não sair dentro do, meu nome? Do vetorzinho, eu tenho que fazer a operação pelo tamanho do vetor, o maior de tamanho do vetor. E se isso daqui for negativo, como é que eu transformo isso daqui em positivo para voltar para dentro do vetor? Soma mais o tamanho. Não foi a mesma coisa que a gente fez no Joaquim Pooh? A gente fez a operação, se for negativo, a gente soma para voltar para dentro do vetor. Então, pessoal, eu sei que essa operação de módulo, ela pode dar uma dor no juízo de vocês, mas vocês têm que sentar e praticar, então, senão, vão pegar a manha. Sentar e praticar, sentar e fazer e refazer o exercício que a gente já fez. Porque isso é decorado mesmo, você entende a sequência de resolução e faz a sequência de resolução, e faz de novo, até o ponto que fica instintivo. Diz. É, por exemplo, vamos olhar essa questão aqui, tá certo? Então, você começa em um determinado lugar, você tem um sentido, tá vendo aqui o sentido? E você anda tantas horas. Qual seria a posição que você ia parar? Vamos embora lá. Eu começo em algum lugar, não é verdade? Tudo bem? E aí, se eu estou andando no sentido horário, eu vou somar ou subtrair? Horário. Horário eu somo, não é verdade? Se fosse no anti-horário, eu ia subtrair. Se for no horário, eu somo o D. Se for no anti-horário, eu faço o quê? Subtraio o D. Então, eu poderia usar o ternário aqui, ó. H mais, aí vamos para o ternário. Se S for igual a H, então eu vou trocar isso daqui pelo quê? Se for horário, é mais D. Se for horário, é D. Se for anti-horário, é menos D. Está aqui o meu ternário. Então, eu começo na hora. Olha, se eu estiver andando no sentido horário, eu vou somar hora mais D. Se eu estiver no anti-horário, eu vou fazer hora menos D. Beleza. Já andei, né? Só que isso provavelmente vai me dar ou um valor muito maior do que 12, ou provavelmente um valor negativo. Imagina que eu estou aí o meio-dia e ando 4 no sentido anti-horário. Eu vou parar em que valor? Vai ficar zero menos 4. Meu valor é menos 4, o valor que essa fórmula vai me dar. Como é que eu faço para transformar menos 4 em 8? Somo mais 12. Mas suponha que a pessoa não andou só menos 4. Andou menos 16. A mesma coisa, né? 12 menos 4. Como é que eu... Não é mesmo? Viajar agora, não foi? Não, ele colocou para a gente. Chorna. Então, vamos aqui. Chorna. É tudo, mano? Ok. Então, se você está aqui no meio-dia, tudo bem? Você anda 16 horas, tá certo? Só que no sentido anti-horário. Onde é que você vai parar? 12 seria o 0,0, né? Você vai parar no menos 16. Só que o que é que é o menos 16? Aí você faz o teste. Primeiro eu quebro ele para caber dentro do meu relógio. Como é que eu faço isso? Módulo 12. Quanto é que vai dar isso daqui? Menos 4. Ok? Em C vai dar menos 4. Só que menos 4 significa alguma coisa? Não. Como é que eu faço para transformar menos 4 em 8? Mais 12. Então, isso daqui, para... Tem chance de ou ser maior do que 12, ou ser menor do que 12. Como é que eu faço para transformar isso daqui em um número que seja dentro da faixa? Módulo 12. Então, está aqui o tanto que eu andei. Resultado. Só que esse número talvez seja negativo. Hum? Não, está certinho. Talvez esse número seja negativo. Como é que eu faço para consertar ele? O resultado é... Se o resultado for menor do que 0, o que é que eu tenho que colocar? Se ele for negativo, se ele for menos 4, como é que eu conserto esse cara? Soma 12. Então, eu vou fazer R menor do que 0. Eu faço R mais 12. Se não, eu coloco apenas R. Está aí. Internário. Se a gente quisesse quebrar em algumas etapas, para não ficar tão... A gente poderia quebrar em várias. Ok? Então, é isso. Esse é o joguinho de operação modular. Que a gente fez no... É já bem o quarto exercício. Tem mais uns outros dois ou três. Operação do bondinho é mais ou menos a mesma coisa. Teleférico é a mesma coisa. Mas, vocês vão ter que refazer e exercitar isso até se tornar instintivo. Ok? Porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa estranha. Então, é refazendo até entrar dentro, tipo, magicamente dentro da cabeça. Por excesso de saturação. Professor, eu posso fazer com um monte de fielse? Pode, meu filho. Olha com um monte de fielse aqui, né? Então, h se int r recebe h. Se s for igual a h, r mais r mais d. Se não, r menos d. Não é isso que eu estou fazendo? Começo com um horário. Se eu estou assistindo no sentido horário, eu somo. Se não, eu divido. Agora, eu tenho que fazer ele caber dentro da caixa. Como é que eu faço ele caber dentro da caixa? r recebe r, módulo 12. Agora, eu tenho que consertar se ele for negativo. Como é que eu conserto se ele for negativo? Se r for menor do que zero, r recebe r mais 12. Com essa sequência aqui, dá para fazer praticamente todas essas questões modulares. Fazer ele caber dentro da caixa. Fazer as operações dentro da faixa. E consertar se ele for negativo. Dá para fazer tudo em uma linha só. Fica mais feio. Só estou quebrando para ver se a ficha cai. Então, sucesso, meu povo. Vamos para o teste.